gatinho gatinho foi esse gatinho aqui ó o seu guarda pode pegar esse gatinho para levar ele preso você vai prender ele ali naquela casinha ali ó tem a chave de lá gatinho lá que seu guarda gatinho nossa gente vem aqui você quer dinheiro um monte de dinheiro ou bala não bala não se bala sair tem o que 10 reais de bala e olha o tanto de dinheiro que tem aqui ah você não quer então tá bom então aí que isso seu guarda ah é você que chegou aqui seu guarda seu guardo ralde 6 não quiser estande de dinheiro aqui ralde 6 pega que essa nota de 100 você comprar duas pizza aí tá bom é duas pizza a o seu guarda aí peraí tá caindo aqui galerita cai seu guarda pode pegar o restante aqui você vai ficar feliz com uma nota comprar duas pizza não deixe seu guarda seu guarda de dinheiro tem que pagar um monte de conta guarda quem que furou a minha bola um gatinho é um gatinho que é uma lista preta aí então ele está escondendo o que é isso seu guarda aí caiu gente vai vamos lá com o seu guarda gente esse gatinho aqui pegou minha bola furou essa bola era grandona seu guarda ralde 6 vai lá no mercado comprar carne ó com esse dinheiro aqui para mim vai lá que isso ao se tem seu guarda ah não foi foi seu guarda eu falei sei lá no mercado comprar carne você não quer o seu guarda olha aqui olha aqui seu guarda deixa ele que ele vai comer arroz e feijão hoje sem carne tá bom você não quer ir lá comprar carninha pega essa bexiga aí pega essa bexiga aí galera e o alto que não quer ir lá no mercado comprar carne então vai fazer o seguinte me dá essa bexiga me dá essa bexiga aí e ralde 6 nossa ó você vai comer arroz feijão e essa bexiga aqui ó você vai ficar com a bexiga o dia inteiro ah o seu guarda pegou o dinheiro você não quis mas você não quis ou ralde 6 para me segurar a não gente agora ó mas você não quis o dinheiro que isso nossa segura aqui vai pra mim segurar ó galerinha vamos fazer assim ó o ralde 6 não quer dinheiro seu guarda quer você não vai falar nada para o 6 a seu guarda o que você vai fazer não que que é isso ah não que isso é só o topo ia credo que que nojo a não gente vai embora vocês dois eu não entro mais não vai pode